E aí, malandrão! Pela janela, vejo as sombras na esquina Vejo a vida em recinto, eu tô na tinta Saiu de lado a lado, pato pela rua Quero encontrar, saber, ficar de você Eu sou guerreiro 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 E me diga que se sempre tem de Deus Me pisa leve, olha assim, me faz a dica Me diz ainda que é pura e já é doente Me levanta em cara, entende, me compreende em mim E me diga que se sempre tem de Deus E me diga que se sempre tem de Deus E me diga que se sempre tem de Deus E me diga que se sempre tem de Deus